Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil na Claro Net, 527 Claro, 9 também da Claro, só que analógico e no youtube.com barra canal Viver Brasil. Estou recebendo aqui hoje a Roberta Franco, que é advogada, é corretora de seguros, trabalha nesse ramo aí de blindagem patrimonial, blindagem da vida, ou seja, é um mercado que só cresce, a gente está destacando aqui o crescimento de 2022. Para 2023, com as coisas começando, a vida começando, a pandemia do pandemônio já foi para lá, a gente pode ter dias melhores também para seguradoras ou os tempos difíceis acabam sendo tempos melhores para seguradoras. Bom, momentos difíceis como pandemia que nós passamos, apesar de grande parte da população ter passado por uma dificuldade financeira, foram bons para o setor, porque infelizmente nos fez aproximar do risco justamente financeiro, de saúde, então assim, momentos difíceis sim, são importantes e fazem com que o setor cresça. Por outro lado, exige também que as seguradoras se renovem, então também não são só flores. Não há só flores no caminho e para, de certa forma, driblar os espinhos, a gente tem a questão do atendimento, da proximidade. Se criou uma possibilidade hoje tecnológica que meio que foi eliminando um pouco dos corretores de imóveis, por exemplo. Os corretores de imóveis hoje têm uma grande parte que tem força muito grande, mas pela internet se faz muito trabalho hoje do corretor, principalmente do que diz respeito ao aluguel. Até para a venda eu acho que as pessoas ainda procuram corretor, mas o aluguel, o corretor meio que desapareceu um pouco desse mercado. Com o seguro apareceu algumas empresas que também, apareceram empresas que também têm esse caminho. Mas, curioso, que eu estava estudando para a gente bater o papo, esse dado ele não cresce, mas ele não elimina o corretor. Ou seja, você tem a Use, por exemplo, que é um seguro que a pessoa faz a qualquer momento, que ela não tem necessariamente um corretor ali, mas ela não é uma empresa de primeiro que está ali no padrão. As primeiras têm a corretagem convencional. Por que que ela sobrevive a corretagem tradicional em detrimento a essa outra tecnológica? Justamente pela questão do atendimento e da necessidade de nós termos um bom corretor nos pagos não parando. Por que? O cliente, sozinho por si só, ele não vai saber escolher as melhores coberturas, o melhor capital segurado. Então, quando o cliente sozinho vai contratar, ele vai acabar pecando em algo nesse sentido. Não vai ler os pormenores do contrato que nós mencionamos. Então, o atendimento do consultor, não só na hora da contratação, mas na manutenção da pólice é muito importante. Por que? A nossa vida, ela é muito volátil. Todo instante muda, né? Nossa vida, há cinco anos atrás, dez anos atrás, era uma, hoje é outra e se Deus quiser, amanhã ou depois, estará melhor. E o corretor, ele tem o papel de justamente fazer esse acompanhamento com o cliente. As nossas necessidades mudam. Então, a partir do momento que a condição financeira, o custo de vida da pessoa aumenta, nós temos que adequar. Ah, não, Roberta, aconteceu algo aqui, apertou, o que que a gente pode fazer? E se o cliente, ele não tem esse amparo do corretor, infelizmente, ele estará perdido e pode contratar o famoso gato por lebre. E, ao mesmo tempo que a gente tem esse atendimento, que ele é necessário, é um grande problema hoje também para as seguradoras, né? Essa coisa do atendimento ao cliente, porque há um item de reclamação muito grande das seguradoras de não terem um atendimento tão eficaz, ou pelo menos na visão do cliente não ter uma dinâmica tão eficaz. Como é que o setor trabalha isso? Porque o atendimento hoje, ele é versátil e, como você destacou, volátil, né? Ele muda o tempo todo. Hoje, você, o que me chama atenção das seguradoras, você conversa muito com a máquina hoje, você tem um corretor que faz, faz o seu fechamento, mas você conversa muito com o WhatsApp, o robô ali, com o boot mesmo do WhatsApp. Os robôs, de certa forma, aquele atendimento mais para frente ali da história, de certa forma, tira um pouquinho dessa proximidade do cliente com a seguradora. É assim, a meu ver, o corretor é essencial justamente para dar um amparo para o cliente. Pense bem, a pessoa, quando ela vai acionar o seguro, é porque algo ruim aconteceu. Então, a pessoa já está emocionalmente instável, seja por questão de saúde ou financeira, às vezes, só um seguro alto, né? Mas, enfim. E ela precisa de um apoio, não só financeiro, quanto emocional naquele momento. E o papel do corretor, corretor, então, por exemplo, os clientes, o que eu faço? Quando o cliente tem uma demanda, ele me procura e eu dou todo o suporte. Eu falo, ó, então, nós vamos da entrada no sinistro e aí eu mando e-mail falando, nós precisamos disso, 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 e eu faço todo o trâmite. Ok. Então, o papel do corretor é justamente fazer o trâmite. É o cliente não ter que preocupar com isso. Por isso, entra a importância do corretor e não de um robô. Pois é, e as pessoas que vão contratar um seguro, neste momento, estão pensando em contratar um seguro de vida. Você falou de seguro de vida, um seguro automotivo, um seguro de blindagem do patrimônio. Hoje, tem um cálculo, né, que é feito pela seguradora para pensar ali o patrimônio, para pensar a vida, para pensar os benefícios. E você falou da gente procurar o profissional, ter uma proximidade. Mas para a pessoa que é crua da vida de tudo, como é que ela, o que ela deve observar numa seguradora? Quais são os principais pontos que um cliente deve observar para contratar o serviço? O que é que pode, para não contratar algo que não vai atendê-lo na prática? Não existe milagre. O problema do brasileiro é o imediatismo, é a ganância. Então, gente, se estão oferecendo um seguro de 5 milhões por 50 reais, tem algo errado por trás, mas a conta não fecha. Então, a gente tem que ter esse bom senso e deixar de ter essa ganância de querer se beneficiar a qualquer custo. A conta não fecha. Então, o cliente tem que ter atenção nisso. Isso vale para investimento? Se a pessoa te promete 20% ao mês? Gente, não existe milagre. A conta não fecha. Isso vale para tudo na vida. A conta não fecha. Então, a primeira coisa que a pessoa deve observar é exatamente isso, né? Essas empresas que fazem hoje a proteção veicular, por exemplo, elas cresceram muito, mas elas não são consideradas seguradoras, né? Você fala as cooperativas. As cooperativas. É. Então, às vezes a pessoa tem uma cooperativa e, na verdade, ela não tem necessariamente um seguro. Aí, qual que é a grande diferença? E a Roberta vai me corrigir se eu estiver errado. Mas um seguro, você está contratando uma empresa que está ali, está gerindo recursos e aí ela tem riscos no projeto deles, da seguradora. Então, assim, eu trabalho com uma série de pessoas, vou ter que indenizar X pessoas ali e ali eu vou fazendo o meu fluxo e, claro, vai ser... depende muito da sua cartela, depende muito de vários fatores. Uma empresa que faz a proteção veicular, na verdade, ela não é a seguradora. Ela é um... ela pega um valor mensal de todas as pessoas que fazem parte ali, fazem um consórcio e aí, se eu tenho um problema no meu carro, esse consórcio é utilizado para pagar esse meu sinistro. Expliquei certo, mas você pode melhorar essa explicação, né? É. O que que acontece? O primeiro passo pode ser para o cliente, é... SUSEP é o órgão que fiscaliza as seguradoras do país. Então, o cliente, ele pode acessar o site da SUSEP e buscar se a seguradora, vamos falar de seguradora... Ok. Se a seguradora é autorizada pela SUSEP. Isso é importante porque a seguradora, ela tem o seguro dela, que é o resseguro, que é o seguro da seguradora. Por isso que que dá solidez e sustenta que essa seguradora opere no país. Se nós temos uma seguradora, por exemplo, americana que atua aqui no país... Ok. Ela tem que ser autorizada pela SUSEP. Por quê? Ela sendo autorizada pela SUSEP, se o cliente, hipoteticamente, tiver alguma demanda, ele vai poder acionar na justiça aqui do país. Agora, se atua como offshore, que é uma seguradora, por exemplo, americana, mas que não é autorizada para atuar aqui no país, ele não vai ter amparo nenhum aqui pela justiça brasileira. Então, o primeiro passo primordial, uma seguradora e que ela seja credenciada, autorizada para atuar no país na SUSEP. Beleza. Roberto, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, o caminho das seguradoras que a gente já falou, nós destacamos aqui também o mercado. Agora, uma coisa que chama atenção é que os seguros cada vez mais contemplam coisas, eventos adversos que não tinham. Por exemplo, hoje, você tem um seguro automotivo, você consegue contratar a proteção para chuva de granizo, por exemplo, ou de qualquer outra... Até mesmo de uma cidade como Belo Horizonte, então, a pessoa ter um seguro para a questão de chuva, de temporal, é quase que necessário, né? Porque a cidade alaga mesmo. Isso é uma necessidade que vem um pouco da sociedade mesmo? Então, assim, se a gente for nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter uma outra realidade de tipo de seguro, pelo tempo, pelo clima, pelo povo, até mesmo pelos índices de criminalidade de determinada região. Tudo isso configura num tipo de seguro, de uma forma que vai ser tabelada, uma forma de prática econômica também desse seguro? Pelo tipo e pelo preço. As seguradoras, elas estão sempre inovando realmente com base nos acontecimentos. Com a pandemia, produtos novos surgiram, coberturas novas surgiram. Um exemplo prático disso é que uma regra geral do seguro de vida é exceção, que é o que nós estávamos falando, para ato terrorista, para pandemia. E as seguradoras sólidas e grandes, elas cobriram os eventos decorrentes de pandemia. E agora já tem projeto que vai determinar que as seguradoras tirem a exceção de pandemia do contrato. Justamente que foi algo que aconteceu e gerou aí toda essa demanda aqui no país. Perfeito. Assim como o direito, assim como o mercado econômico, a área de seguro vai cada vez mais se aperfeiçoando e é um direito, né? A partir que a pessoa adquire aquele processo privado. Roberta Franco, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, qual que é o caminho que faz? O meu site é francopatrimonial.com.br e o Instagram, eu posto muitas informações bacanas no dia a dia, vários esclarecimentos, nesse sentido que nós conversamos, que é Franco Patrimonial. Obrigado, viu? Obrigada a você. E eu quero agradecer demais a você que esteve aqui comigo, nesse programa, com a Roberta, dando explicações interessantes aqui sobre o mundo das seguradoras. Gostou do programa? Se gostou, você pode voltar lá no YouTube e acompanhar esse programa todo de novo, compartilhar para mais pessoas. E a gente se fala em mais uma edição do Economia. E agora? E agora?